Tem lateral esquerdo na mira do Vasco, é uma das prioridades do Vasco no mercado e agora tem um nome bem interessante, que poderia entregar bastante ao futebol do Vasco sendo especulado no time, a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Também vamos falar sobre Renato Portaluppi, que pode trocar o Grêmio por um time da MLS, da Major League Soccer dos Estados Unidos, está sendo especulado, a gente vai falar isso no vídeo de hoje e também vamos falar sobre a situação do zagueiro paraguaio Gustavo Gomes, que pode deixar o Palmeiras estar cada vez mais longe do time paulista e nós vamos falar sobre isso também no vídeo de hoje. Mas antes de começar a falar esse giro de notícias, vou te pedir caso não seja inscrito no canal, estamos quase chegando nos 90 mil e depois vamos chegar nos 100, então peço muito que tu nos ajude dando o teu like no vídeo e te inscrevendo no canal, é de graça e me ajuda bastante. Só dá o like e te inscrever no canal, desce a tela, clica ali rapidinho e tu não vai te arrepender. Feito isso, vamos ao vídeo. Bom, vamos falar primeiro sobre o Renato Portaluppi, Renato Galucho, Renato Galucho na Major League Soccer. Bom, Renato foi especulado num time dos Estados Unidos, mais precisamente o Atlanta, que tá sem treinador, rodaram alguns nomes por ali nas últimas temporadas e atualmente o time não tá bem e tá sem um treinador. Então, lá na Major League Soccer, tem o site, tudo, TV, tudo muito bem padronizado e o jornalista fez uma lista de 10 possíveis nomes pra treinarem o Atlanta e entre esses nomes estava o nome de Renato Portaluppi. Entre as características, ele salientou o estilo de jogo do Renato e também ali a relação dele com os jogadores que seriam pontos positivos na contratação do Portaluppi. Porém, colocou o inglês ali como um probleminha, né? Se caso ele soubesse falar ou não inglês, ele não tinha essa resposta, também não tem. Se tu é amigo do Renato e sabe se ele fala inglês ou não, comenta aí embaixo. Mas eles colocaram isso como um possível problema. Mas, assim, não passa de uma lista criada por um jornalista. Não quer dizer nem que o Atlanta, de fato, vai fazer algum contato com o Grêmio pra conseguir tirar o Renato daqui. E eu acho que não vai acontecer. Acho que o Renato ganha super bem aqui. Não tem por que se arriscar e treinar um time da Major League Soccer, deixar o time que ele é ídolo e ganha muito bem pra isso, onde ele manda no vestiário, faz o que ele quer, vai trocar isso pra treinar um time nos Estados Unidos. Não faz o menor sentido. Uma coisa interessante é que esse time é o time do Pete Martínez, que já foi bastante especulado no Grêmio, mas não foi liberado. Agora, falar um pouco sobre o Palmeiras. Gustavo Gomes está de saída do Verdão. É uma possibilidade bastante grande. O Palmeiras tem até hoje, no caso, no momento que o vídeo lançava, terça-feira, pra inscrever o zagueiro no Campeonato Paulista, no mata-mata do Campeonato Paulista. O que tá travando essa negociação até agora, né, que seria uma renovação, um novo vínculo até 2024. É uma questão cambial. Tentar explicar isso de um jeito fácil. Bom, Gustavo Gomes recebe em reais na nossa moeda. Porém, esse valor, ele é baseado num valor pré-estipulado no contrato, que tem essa cotação em dólar de 2018, que foi quando o jogador foi contratado pelo Palmeiras. O Palmeiras fez um contrato, aí fez lá, vamos dizer, 100 mil dólares nessa cotação atual, e isso só mudaria, só teria um reajuste caso o valor do dólar tivesse uma flutuação superior a 10%. O que acontece é que passou bastante desses 10% nos últimos meses. A gente viu a situação que ficou o dólar, né, virou até piada, passou de 5 reais e virou piada. Então, o valor passou muito do que era em 2018, então os empresários estão cobrando esse reajuste do Palmeiras, porque está em contrato. O Palmeiras quer um acordo, já mandou uma nota oficial para os empresários, falando que não faz sentido pagar esse valor tão alto assim, pediu compreensão, porque é um momento atípico no mercado, ou seja, os valores vão ser diferentes nos próximos meses, nos próximos anos, porque a mudança é significativa, o impacto do futebol ter parado, de tudo ter parado, é muito grande. Então, o Palmeiras quer renegociar esse valor, não quer pagar o que estava ali pré-estipulado, porque é um momento pediu, né, basicamente isso, e colocou o valor ali pedido pelos empresários, como um valor muito fora da curva, que seria um valor para os jogadores jogando na Europa, e não jogando no Brasil, e que o Palmeiras não teria condições de arcar com o que está pedindo os empresários. A questão é que precisa ser resolvido, e o Gustavo Gomes pode, inclusive, acabar pedindo ali através dos seus empresários a rescisão nos próximos dias. É uma situação chata, complicada, que já está começando a gerar alguns burburinhos dentro do Palmeiras, que precisa ser resolvido o quanto antes, o fato é que o Gustavo Gomes, dentro de campo, entrega, entrega muito, na minha opinião, ele é fundamental, dentro dos jogadores do Palmeiras hoje, para o Palmeiras conquistar um título, porque é um jogador realmente diferenciado do meu ponto de vista. Agora, por último, falando aí sobre o Rogério, que pode pintar no Vasco, lateral esquerdo, que fez a base no Inter, foi vendido, foi para Juventus, foi para a Itália, hoje joga no Sassuolo, e algumas informações dão conta que o Vasco consultou ali a possibilidade de contratar o jogador. Fez uma consulta de valores com empresários, com o clube de jogadores e do mais, o problema são os valores. Ele recebe muito dentro do que o Vasco pode pagar, muito acima daquilo que o Vasco pode pagar, e também tem contrato com o Sassuolo, e o valor para tirar esse jogador de lá seria muito alto, porque é um jogador de 22 anos de idade, é um cara sub-23 ainda, é um cara que fez 22 anos, é um cara ainda muito jovem, joga na Série A italiana e já há algum tempo, e já teve alguns bons momentos, já teve alguns destaques, tem contrato com o Sassuolo até 2023, ou seja, um contrato longo, então é visto como uma negociação muito difícil. O valor de mercado dele, segundo o Transfer Market, é de 6,3 milhões de euros. Vale muito esse jogador, e hoje o Vasco não tem condições de fazer um investimento nesse atleta, né? E é um cara que, do meu ponto de vista, deveria ser melhor olhado para times do Brasil que tem condições de fazer esse investimento, porque é um cara que joga muita bola, pouquíssimo conhecido no futebol brasileiro, porque saiu ainda nas categorias de base do Internacional, foi jogado em Europa, já teve bons momentos na Série A italiana, então é um cara que a gente precisa ter um olhar, porque é um cara que pode muito bem pintar um time do Brasil daqui a alguns anos e estourar, e virar radar de seleção brasileira. Esse garoto é bom de bola, é muito jovem, e na minha opinião, sobraria no futebol brasileiro. No time do Vasco, então, que precisa de um lateral esquerdo, esse cara sobraria ainda mais, esse cara jogaria fácil no time do Vasco hoje. Porém, o único jeito do Vasco contratar esse jogador é com a ajuda de algum investidor externo. O Vasco não tem como bancar essa contratação no momento, precisaria de um investidor externo para bancar essa contratação, mas fica esse pontinho, esse cara joga muita bola, o Rogério é um excelente jogador, procurem se informar sobre ele, procurem lances dele, porque esse cara joga muita bola e pode dar muito certo no futebol brasileiro. Comenta aí embaixo o que tu acha de tudo isso, essas possibilidades aí. Renato, na BDL, acha que é possível, acha que não, eu acho que não faz sentido. Sobre o Rogério no Vasco, conhece jogador, não conhece, acho que daria certo, dá teu comentário. E sobre o Gustavo Gomes, se ele sai do Palmeiras, querendo teu time, comenta aí que isso é muito importante, pega o link do vídeo, manda para os teus amigos, até o próximo e tchau, tchau. E aí E aí E aí